Com a crise econômica que se agravou no passado, o setor de confecções começou em 2016 com muitas demissões, bem mais do que o esperado para o período. É um setor de representatividade na economia. É a segunda maior geradora do primeiro emprego. No Paraná, 85% dos trabalhadores são mulheres. Nos 63 municípios de atuação do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Vestuário, são 22 mil empregos, 7 mil em Londrina, Cambé e Biporã. Início de ano é sempre época de demissões, mas a média nas três cidades dobrou, passou de 450 para 900. Por enquanto, as pequenas empresas é que vêm sofrendo mais, principalmente as facções que produzem para marcas. Elas reduziram a produção e a mão de obra própria absorveu o trabalho, sem a necessidade de terceirização. Dezembro não foi esperado para as indústrias e os magazines diminuíram em 50% as compras. O que não foi o caso dessa confecção. Funcionários fizeram um protesto no início da semana. 162 foram dispensados, sem a segunda parcela do 13º, sem o salário de dezembro e sem as verbas recisórias. Por isso que o sindicato se adiantou, assim que teve conhecimento das demissões e da demissão em massa, já propôs ação coletiva. E para garantir o pagamento, o sindicato já pediu e a justiça já determinou o bloqueio dos bens das empresas. E o setor de confecções não vem passando imune à crise. Só nesse primeiro mês de 2016, houve uma queda de 15% nas vendas, efeito principalmente da alta do dólar e da inadimplência. Porque se os lojistas não pagam as indústrias, elas não têm capital de dinheiro que acaba entrando em empréstimo bancário. Ao mesmo tempo em que a alta da moeda americana diminuiu a concorrência com os importados, principalmente com o produto chinês. Boa parte da matéria-prima vem de fora e o preço é calculado em dólar. Com a economia em retração, a soma de fatores causa um impacto ainda maior. E a esperança é nossa que começa a reagir após o carnaval, se não vai acabar ocorrendo mais demissões. Em nota, o Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado do Paraná, o Civepar, afirmou que nos últimos dois anos o setor tem sido prejudicado pelo excesso na carga tributária e os aumentos sucessivos, um atrás do outro, na tarifa de energia elétrica. O sindicato também destaca que não consegue repassar seus custos. A expectativa do Civepar é de recuperação, mas a médio e longo prazo.